em Belo Horizonte, a reunião ordinária de plenário foi aberta há pouco pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Bruno Engler. Março de 2020, presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira e da deputada Beatriz Serqueira. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Gustavo Santana, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem 73-2020, encaminhando o veto 23-2020 do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 1564 a 1568-2020, dos requerimentos 4.916 e 4.918 a 4.931-2020. O requerimento ordinário 826-2020 e comunicações das Comissões de Segurança Pública de Educação, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, do Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente. Proferem discurso os deputados Gustavo Santana e Betão, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados André Quintão e Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 4.921 a 4.927 e 4.931-2020, da Ciência das Comunicações hoje apresentadas, defere o requerimento ordinário 826-2020 e profere decisão encaminhando o projeto de lei 132-2019 às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira para aparecer, tendo em vista a retirada de tramitação do projeto de lei 131-2015. Após as questões de ordem solicitadas pelos deputados Sargento Rodrigues, Bruno Engler e Mauro Tramonte, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerre a reunião convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de terça-feira, dia 17, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores do Instituto para o grande expediente. Pela ordem, deputado Alencar da Silveira. Sr. Presidente, primeiramente para parabenizar essa casa, parabenizar a mesa diretora que eu faço parte, com muita modéstia, parabenizar o presidente, Agostinho Patruz, que foi o primeiro poder, vamos colocar assim, presidente, vossa excelência participou das reuniões na última quinta-feira, quando chegávamos de Brasília, viamos a situação, reunirmos com vários presidentes do poder legislativo de várias cidades, de vários estados, ali nós tomávamos a decisão de reduzir o trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Proibir, não, mas não autorizar a entrada das pessoas visitantes. Essa casa, presidente, vossa excelência sabe, recebe seis, de seis a oito mil visitantes diariamente. São pessoas de toda Minas Gerais que vêm até mesmo, até os gabinetes, que vêm acompanhar os trabalhos disciplinários das comissões, e naquela hora o presidente já pedia a paralisação da entrada dessas pessoas. Parabenizar o presidente Agostinho Patruz por alertar todos os poderes, por mostrar a importância dessa prevenção. E eu falava aqui agora, senhor presidente, com alguns companheiros da nossa visita que tivemos, anos atrás, a Taiwan, quando em Taipim, a gente mostrava a preocupação ali com o lixo, a preocupação ali com o bem-estar social, a preocupação. E nós vimos que na China toda nós tivemos um caso somente, numa cidade que se preocupou e se preocupa com a população. Então, eu acho que esse susto que passa o Brasil, que passa o Minas Gerais, que passa Belo Horizonte hoje, está na hora da gente começar a mudar os nossos atos, atos, a maneira de fazer. Nós temos que começar a cuidar mais na nossa casa, do próprio lixo, esse clávio, de tudo que a gente vê. Nós temos aqui uma preocupação muito grande, que nós temos o coloravírus, e nós vamos ter brevemente o problema da dengue, que agora chega, e todo mundo sabe, que nós estamos num período da dengue. Nós já tivemos mortos ano passado com a dengue, e esse ano nós vamos ter a dengue e mais essa maldição que chegou nesse planeta. Então, está na hora da gente pensar e raciocinar. Temos que mudar os nossos costumes. E a população que está ainda não sabendo o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, ah, nós vamos deixar para depois, nós vamos fazer para depois. Nós vamos começar. Não adianta. Por isso mesmo, essa casa tomou todas as providências antecipadas. Antecipou o que poderá acontecer no futuro. E eu gostaria de comunicar também aos nossos companheiros aqui da Assembleia que o meu gabinete também estará funcionando reduzido. Já pedi o pessoal para trabalhar em casa a partir de amanhã. Nós estamos transferindo o pessoal do jornalismo no meu gabinete, o pessoal da saúde que olha a saúde do meu gabinete, o pessoal que olha as associações, que olha até mesmo o futebol, para que transfira para as suas residências. Nós temos um problema sério agora, é o problema do transporte público em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu acho que está na hora do prefeito começar e de todo empresário fazer escalar diferente, para a gente não ter um transporte público lotado às seis horas da tarde, ou às sete horas da manhã, às oito horas da manhã. Nós temos que fazer. Cada um de nós vamos fazer a nossa parte, senhor presidente. E nós vamos mostrar que o Brasil também poderá e vai sair bem se cada um dos senhores, cada um de nós, da população, começamos a pensarmos que, antigamente a gente fazia e pensava, estava acontecendo na China, é longe. Aconteceu na Itália, está longe. Conheceu nos Estados Unidos, está longe. Mas agora está acontecendo na nossa cidade, na nossa terra. Vamos cuidar, presidente. E aqui eu gostaria de parabenizar todos os nossos deputados, os 77, que estão divulgando, que estão mostrando, que estão falando, e acima de tudo, ajudando para que toda essa maldade que chegou na nossa terra possa, podemos sair dela sem muito óbito. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo, vossa excelência, os funcionários dessa casa, a direção dessa casa, em nome do doutor, do companheiro Cristiano, e de todos aqueles que estão lutando para que a gente possa definitivamente afastar toda essa maldade de Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alencaria da Silveira. Com a palavra, deputado João Leite. Com a palavra, deputado João Leite. Sua ausência, deputado Coronel Sandro. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Três assuntos hoje que nós vamos abordar aqui. O primeiro deles refere-se ao PL 1451, que recebeu o veto parcial nos artigos 2º e 3º do governador Romeu Zema. Destacando-se que esse projeto refere-se à recomposição salarial das forças de segurança pública, negociada ao longo de um ano com o governo, da qual, negociação essa, da qual participaram parlamentares, representantes de entidades de classe, enfim, toda a segurança pública. E, num feito inédito, o governador veta um projeto de sua autoria enviado a essa casa. Então, o governador faltou, com a sua palavra, ele não honrou o compromisso firmado. Hoje, nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Segurança, presidida pelo deputado Sargento Rodrigues, e, em decorrência das imposições, das restrições de acesso à casa, aqueles que aqui compareceram nos aguardaram lá no Espaço José Aparecido, e depois nós fizemos uma manifestação na rua da Assembleia, exatamente para marcar esse momento e dizer que todos nós que representamos a segurança pública estaremos empenhados na derrubada do veto do governador Romeu Zema, que desonrou a sua palavra, não honrou o acordo que firmou com todos nós em um projeto que para cá foi enviado, cujas análises políticas, econômicas, financeiras tinham sido feitas. O impacto orçamentário seria absorvido ao longo dos três anos em que seriam concedidos essa recomposição salarial. Lamentável a posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Nós não desistiremos de fazer valer o acordo firmado e, se depender de todos nós, e eu peço aos deputados dessa casa que sejam coerentes com o que fizeram na votação do PL 1451. 66 votos a favor do projeto. Então, na hora de apreciar o veto, no mínimo tem que ter 66 votos para derrubar o veto do governador que está xincalhando com essa casa não respeitando a manifestação dos deputados que atenderam o seu pedido e aprovaram o projeto de sua autoria. Outro assunto, senhor presidente, na sequência dessa, é para dizer de uma ocorrência relevante de destaque ocorrida em governador Valadares em que houve a elucidação de um homicídio por policiais militares que atenderam a ocorrência em 10 de março de 2020, na terça-feira passada. Os militares da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente encontraram um corpo caído no bairro Jardim IP e a partir dali iniciaram aquele trabalho que a Polícia Militar sabe bem fazer de, no calor dos acontecimentos, não desistir de prosseguir nos levantamentos de informações para identificar os autores. E assim foi feito, além de identificar os autores, houve apreensão de drogas e equipamentos, dinheiro, enfim, uma série de coisas que os três assassinos envolvidos nessa ocorrência tinham em seu poder. Então eu quero destacar aqui e homenagear os seguintes policiais militares da 5ª Companhia Independente de Governador Valadares. 1º Sargento Luciano Diniz Claudino, Cabo André Antunes Barbosa, Cabo João Paulo Oliveira Siqueira, 1º Tenente Tiago de Freitas, 2º Sargento Altamiro Alves dos Santos, Cabo Leonardo Carlos Garcia, Cabo Walter Damasceno de Faria, Cabo Geraldo Pereira da Silva, Cabo Adriano de Oliveira Miranda, Cabo Alberto Tiago Goulart de Assis, 2º Sargento Miranda de Souza Santos, Cabo Tele Rodrigues de Almeida, 1º Sargento Fernando de Souza Oliveira. Parabéns policiais militares da 5ª Companhia Independente de Governador Valadares, que elucidaram esse homicídio imediatamente após a sua ocorrência. E o próximo assunto, Sr. Presidente, e deputados, e deputadas, refere-se ao momento especial e diferenciado que o mundo está passando e o Brasil também passa, referente à pandemia do Covid-19, o coronavírus, que já se espalhou por mais de 150 países. Lembrando que a sua origem aconteceu em solo chinês, que, aliás, na maioria dos casos, sempre é na China que tem origem a algum vírus que vai provocar uma epidemia ou uma pandemia no mundo. E aí, isso afeta os sistemas de saúde mundial, afeta a economia, e, diga-se de passagem, o primeiro país a se recuperar logo após a disseminação do vírus é quem? A China, onde tem a origem. Muito bem. Levantamentos atualizados indicam hoje que há 184.976 casos confirmados de Covid-19 no mundo, com 7.529 mortes e 159 áreas infectadas. No Brasil, os números atualizados até agora indicam 234 casos confirmados, uma morte confirmada hoje, se não me engano no estado de São Paulo, um homem de 62 anos que tinha diabetes, hipertensão, hiperplasia prostática, veio a falecer. E, nesse aspecto, a gente chama a atenção para os idosos que constituem o grupo mais frágil em relação ao Covid-19 e, principalmente, idosos casos que têm algum problema de saúde grave, algum problema imunológico que não possibilita que o seu organismo se defenda quando há a contração do vírus, quando ele é contaminado ou infectado. Então, temos uma morte no Brasil. As autoridades sanitárias estão, acionaram o protocolo, estão adotando as providências que são necessárias para atuar no caso em questão que trata-se de uma pandemia já estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. E o Brasil, dentro do que lhe é possível e peculiar, está atuando. Todos nós estamos envolvidos nesse processo de minimizar a transmissibilidade, o contágio, dentro daquilo que chamamos de achatamento do pico. O que isso significa? sabe-se e as projeções indicam que, sim, o número de casos de brasileiros infectados irá aumentar, o número de casos daqueles mais frágeis que vão precisar de internação hospitalar também vai aumentar. O que se busca nesse momento é achatar o pico, ou seja, fazer com que esses casos aconteçam num período de tempo maior. Isso implica na possibilidade de a capacidade instalada hoje no Brasil de leitos hospitalares de UTI, que essa capacidade poderá ser suficiente, talvez, para atender os doentes. Nós acreditamos que não. Então, eu vejo muito esforço, muita conversa pela imprensa do Ministério da Saúde, de todos os secretários de saúde de todos os estados, secretários municipais, falando sobre a prevenção de medidas que estão sendo adotadas, de restrições do direito de ir e vir, de reunir, mas vejo pouca conversa sobre o alocamento de recursos para aumentar a capacidade dos hospitais para receber, numa eventualidade, doentes que sejam infectados e que precisam de internação hospitalar. Por que a Itália hoje está pagando um preço muito alto? Porque lá eles não conseguiram achatar o pico e houve um grande número de casos de infectados que precisariam de internação hospitalar para o tratamento e não tinham o tratamento. Por isso que há um grande número de mortes na Itália. Então, as nossas autoridades sanitárias, autoridades de saúde, deveriam ter uma atenção especial para o aumento de leitos, para possibilitar a internação. vejo um pouco de histeria e esse é o termo certo, não há outro termo porque pouquíssimos homens públicos têm coragem de vir e falar a verdade com as palavras que são adequadas para aquele momento. Todo mundo busca eufemismos para contornar uma situação complexa em que ele não tem coragem de assumir o que pensa. Então, eu fico observando, acompanho os noticiários como todos os brasileiros, creio, acompanham, mas acompanham também o noticiário alternativo, principalmente por redes sociais, porque, como eu disse, a imprensa brasileira está sem muita credibilidade desde algum tempo porque ela é parcial, ela é ativista, ela é militante e aprendeu uma coisa e não sabe como sair disso. É simples. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Usa a verdade, pô. Então, eu ouço todas as restrições que estão sendo impostas e não critico, acho que sim, deve acontecer, restringir acesso à Assembleia, restringir reuniões, minimizar a realização de alguns eventos, eventos religiosos, cultos e tudo, tudo bem, faz parte das ações para o que nós chamamos de achatamento do pico, da doença. Só que aí eu me pergunto, e já fui entrevistado por vários órgãos de imprensa, eu faço a mesma pergunta, me falem, qual o potencial de transmissibilidade de um evento realizado pela igreja evangélica de qualquer lugar com 30, 40 membros uma vez por semana, comparada ao potencial de transmissibilidade dos milhões que diariamente utilizam o metrô, ônibus e transporte coletivo para ir para o trabalho ou para ir para qualquer outra atividade. Puta, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Então, sim, tem a possibilidade de eu ser contaminado, tem, como de qualquer outro que está aqui nesse ambiente. O que eu não concordo é a análise e o julgamento seletivo das ações. se o presidente sai para fora lá da sua residência oficial e cumprimenta os manifestantes que foram lá que ele não convocou, ônibus a ação do presidente vai disseminar o vírus pelo Brasil inteiro. É essa hipocrisia é que nós estamos tentando combater nesse país. Recentemente, já há quatro meses, nós estamos trabalhando e planejando um evento para acontecer em 2021 e 2022 de março, um evento conservador vinculado à direita de Minas Gerais, daqueles que pensam diferente da esquerda. E, como não poderia deixar de ser, já comecei a ser alvo dos ataques da imprensa. E começam já me chamando de extrema-direita, não que eu me importe com isso, mas não é nem precisamente a descrição correta. E, quando eu digo que a imprensa está toda infectada pelo vírus da esquerda, é porque está. Porque, quando eles taxam alguém que pensa diferente da esquerda como extrema-direita, porque acreditam que, colocando lá no extremismo, poderão evitar que a direita, que os conservadores, tenham uma voz pujante e resistente no país, não vai acontecer, gente, desista, nós chegamos aqui, já estamos e vamos ficar. Então, aprendam a viver conosco. E aí, começa, eu faço a mesma pergunta, o evento está mantido, claro que adotaremos todas as orientações das autoridades sanitárias, de saúde, com as precauções, porque, se pudéssemos cancelar ou odiar, faríamos isso, mas não há possibilidade. E aí, querem colocar em cima de nós que estamos organizando esse evento, principalmente de mim, porque eu tenho mandato, talvez não querem saber dos outros, eu quero saber que eu tenho mandato, que sou bolsonarista, e para me colocar em confronto com o resto do país, porque eu estou ajudando a disseminar o vírus. pelo amor de Deus, vocês tinham que tomar vergonha na cara para aprender a fazer um jornalismo de verdade. Estou encerrando, senhor presidente. Então, eu deixo e continuo com a mesma pergunta. Comparado aos milhões de pessoas transportadas diariamente no Brasil, não vou citar só a região metropolitana, não, que usam o metrô, ônibus coletivo e outros transportes, querer atribuir a quem realiza pequenas reuniões a responsabilidade por isso, é muita cafajestada, entendeu? Isso é cafajestada mesmo. Então, senhor presidente, para encerrar, sim, devemos entrar no esforço que todo o Brasil está fazendo, mas a gente tem que ter um pouco de decência para não usar isso para os nossos interesses políticos, como está acontecendo. estão usando de tudo para que o atual governo conservador do Brasil seja responsabilizado pela crise do Covid-19, como sempre acontece. Então, é isso, encerro, agradeço a vossa excelência, que tenham todos um bom dia, uma boa tarde. Muito obrigado, deputado coronel Sandro, com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu gostaria, senhor presidente, também de ocupar essa tribuna para trazer aqui a insatisfação, a indignação dos servidores da segurança pública de Minas Gerais para com a atitude irresponsável do governador Romeu Zema, que não tem palavra, Zema não tem palavra. E aqui eu quero trazer ao conhecimento de todos os colegas deputados e deputados desta casa, ao público que nos assiste, a ata assinada por nada mais, nada menos, por 30 pessoas. Vou repetir, são 30 testemunhas. Que testemunhas são essas? O secretário de governo Bilac Pinto, o secretário de planejamento de gestão Otto Levy, os chefes de polícia, o comandante-geral da polícia militar, o comandante-geral do bombeiro, o secretário de justiça e segurança pública, o chefe da polícia civil, o chefe do gabinete militar, o chefe do estado-maior da polícia militar, ou seja, deputados federais e estaduais, 30 pessoas assinaram essa ata no dia 22 de novembro. E aqui, eu faço aqui o histórico, depois de um ano negociando com o governador Romeu Zema. Um ano que as forças de segurança pública estavam negociando, através dos deputados federais, estaduais, dos sindicatos e das associações. E eu quero aqui, mais uma vez, sendo a voz desses servidores, ocupar essa tribuna para dizer que o governador Romeu Zema faltou com a palavra. Imagine, senhores deputados, senhoras e deputadas, se o governador, a partir da quebra desse ato, se ele tem mais confiabilidade dentro do parlamento, porque se tem um documento assinado por seis secretários de estado e ele descumpriu o acordo, qual é a credibilidade que ele tem agora para com a Assembleia? para com setenta e sete deputados. Bom, eu quero aqui deixar o seguinte, finalizamos o acordo depois de um ano, assinamos a ata. Poucos minutos, aliás, poucas horas da notícia da ata, o secretário Bilac Pinto, o secretário de Planejamento e Gestão Otto Levy, pediu licença da reunião, pegaram o helicóptero da cidade administrativa, foram até o governador, se ausentaram da reunião por cerca de duas, três horas, para estar com o governador, apresentaram os termos do acordo que tinha sido tratado até aquele momento, o governador deu ok e falou, pode fechar o acordo e aí retorna à mesa de negociação o secretário Bilac Pinto e o secretário Otto Levy e fala, está fechado o acordo, pode redigir a ata e vamos assinar e vamos assinar 30 pessoas assinaram essa ata, 30 pessoas, imagine, os chefes de polícia têm status secretário de Estado, portanto, você tinha seis secretários assinando a ata, quatro deputados federais, cinco estaduais, quinze presidentes de associações e sindicatos dos policiais civis, dos policiais penais, dos bombeiros militares, dos policiais militares, dos agentes sócio-educativos, dos servidores do sistema administrativo, servidores administrativos, do sistema sócio-educativo e da polícia penal que todos nós assinamos a ata. A ata, um dos itens da ata é o compromisso de enviar o projeto de lei com os termos da ata. O compromisso estava previsto da ata, dia 3 de fevereiro, que eles encaminharam dia 6 de fevereiro. No dia 19 de fevereiro, o projeto é aprovado por 66 votos, vou repetir, 66 votos favoráveis, dia 19. No dia 20, o presidente da Assembleia encaminha o projeto de lei para o governador sancionar, fruto de acordo, acordo com as lideranças da casa, porque não se aprova uma matéria sem também o secretário de governo fazer a interlocução política, aprovado o projeto e nós fomos aguardando a sanção do governador. Pasmem, senhores e senhoras deputadas, pasmem, vocês que estão nos assistindo pela TV Assembleia e você que é policial civil, militar, bombeiro, agente, sócio-educativo, policial penal, olha, eu estou aqui agora com as razões do veto, no dia 11 de fevereiro, 20 dias depois de encaminhado o projeto de lei, mês de fevereiro, 29 dias, no dia 11 eu tomo a decisão, exatos 20 dias depois, ele traz as razões do veto. E eu faço a leitura aqui para que os senhores e as senhoras deputadas e o público que está nos assistindo pela TV Assembleia possam acompanhar para vocês verificarem se há fundamento nas razões do veto. Motivos do veto. Segundo estudos realizados pela Secretaria de Planejamento e de Gestão, o impacto orçamentário financeiro decorrente da implementação desses dispositivos teve como base os parâmetros macroeconômicos projetados pela União com uma expectativa de crescimento de 2,32% em 2020. De acordo com o relatório Fox divulgado nesta segunda-feira, 9 de março, pelo Banco Central, essa projeção passou para 1,99%, razão pela qual a retomada mais lenta da economia deve comprometer as receitas e levar o Poder Executivo a bloquear despesas no orçamento. Verifica-se dessa forma que os parâmetros macroeconômicos projetados estavam mais otimistas quando comparados com o atual, com o estágio atual. Além disso, a nova previsão anunciada, foi anunciada em momento de incerteza sobre o desempenho da atividade econômica diante do avanço da epidemia do coronavírus e também pela forte queda dos preços do petróleo. Diante da incerteza macroeconômica que se desvela no cenário internacional e nacional, cujas consequências são imprevisíveis, mas de tendência negativa, me sinto lamentavelmente forçado a opor vento a esses dispositivos que apontam encargos futuros de realização incerta. Olha, se ele baseou o veto, se ele opôs o veto, se ele vetou os dois artigos com base na projeção da economia mineira, brasileira, ontem eu estava assistindo a entrevista do ministro Paulo Guedes, onde com muita clareza, com muita sabedoria, com muita expertise, até porque ele é que é PHD em economia, deputado Bruno Henrique, não somos nós, ele trouxe a seguinte notícia, olha, a crise financeira não é momento para se preocupar, nós estamos tomando todas as providências, então daqui a quatro, cinco meses, não mais tardar, não mais tardar, seis meses, o país volta a crescer, a crise financeira está debelada. Bom, mas aí, eu coloco aos senhores deputados, senhoras deputadas, o que o governador vetou, vetou o artigo segundo, que tinha uma previsão de 12% em setembro de 2021, mas setembro de 2021, professor, é daqui um ano e seis meses, um ano e seis meses, o artigo segundo, e o artigo terceiro, que é os outros 12%, que finalizaria depois de oito anos a recomposição da perda inflacionária, esses últimos 12%, o artigo terceiro, é para setembro de 2022. Então, vamos analisar novamente. A macroeconomia não é ditada pelos Estados-membros, a macroeconomia é ditada pelo governo federal e também no contexto internacional. O ministro da Fazenda disse ontem que, na pior das hipóteses, cinco, seis meses, está debelada a crise e o país volta a crescer. Mas e os artigos que foram vetados? Como fazer para aprovar novamente num governo que não tem palavra, num governo que não tem compromisso, num governo que rasgou, rasgou um compromisso feito em ata? Governador Zema descumpriu a palavra. Olha, o artigo segundo vetado só entraria em vigor daqui um ano e meio, em setembro de 2021. Olha, é simplesmente debochado os servidores da segurança pública e as razões do veto falam de projeção de economia? Olha, governador Romeu Zema, cadê a história da liminar do ministro Luiz Fux? A história da liminar do Luiz Fux foi só uma cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Sabe por quê, senhores deputados, senhoras deputadas? Não está nas razões do veto. Medíocre, medíocre, três parágrafos à fundamentação. Na verdade, ele vetou porque ele ouviu a meia dúzia de coleguinhas do seu partido, ele vetou porque ele ouviu a meia dúzia de jovens rapazes do Partido Novo porque eles é que determinaram e rompeu com a base de governo, rompeu com os líderes desta casa, rompeu com o presidente da Assembleia e tamanha foi a insatisfação do gesto do governador que o vice-governador desfiliou do partido e emitiu uma nota dizendo que não concordava com o veto, que aquilo não poderia acontecer. Está em nota do senhor Paulo Branche. Em seguida, o deputado Bilac Pinto, secretário de governo, entrega o cargo. Hoje, aquele que era líder de governo, o nosso colega deputado Luiz Roberto, também entregou o cargo e a base esfacelou na Assembleia. Por quê? Porque um gesto do governador, senhores, colegas, deputados, deputado Doutor Jean, deputada Rosângela Reis, nossos colegas aqui no plenário, deputado André Quintão, líder da oposição, a palavra do governador, ela tem que valer. É muito sério. Ele não pode voltar atrás, é o meu prazer. Imagine, senhores, é bom que os senhores deputados e as senhoras deputadas que nós confiamos na coerência dos senhores e das senhoras para a derrubada do veto, é bom que os senhores saibam, o artigo segundo só entraria em vigor, deputado Cleitinho, daqui um ano e meio. O artigo terceiro, daqui a dois anos e meio, somente setembro de 2022, no final do mandato. Não havia razão razão racional, lógica para opor o veto. O governador utilizou, olha, se eliminar do Luiz Fux, caída em Brasília, o Estado terá as contas bloqueadas, todos os recursos que entrar serão tomados pelo governo federal. Criaram uma cortina de fumaça. Onde está aqui as razões do veto? Falando de eliminar cortina de fumaça, eu tenho informações oriundas do primeiro escalão do governo, de gente que esteve com ele, ele nem tocou no assunto, ele nem tocou no assunto do eliminar. Olha aqui, isso aqui são razões para vetar um projeto da sua própria autoria que ele pediu aos deputados e às deputadas para aprovar? Uma vergonha. governador Romeu Zema, Zema, você não tem palavra, mas nós confiamos na palavra dos deputados e na coerência de derrubar o veto do governador. Então, eu estou aqui, primeiro, trazendo a indignação dos servidores da segurança pública, repudiando o gesto irresponsável e a mentira deslavada do governador Romeu Zema. E, por fim, venho aqui fazer um apelo aos deputados, fazer um apelo aos deputados. Deputado André Quintão, deputado Sábio Sousa Cruz, deputado Luiz Humberto, Gustavo Aladares, Cárcio Soares, Ulisses Gomes, para que a gente derrube o veto, para que a gente age com coerência. Se nós votamos aprovando, porque o próprio governador pediu, nós temos agora, deputado doutor Jean, nós temos que derrubar o veto, porque rasgar uma ata assinada por 30 pessoas não é papel do governador. Não é um gesto que inspira confiança. O governador perdeu a credibilidade política perante a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, nós estaremos aqui, deputado Coronel Sando, eu, Vossa Excelência, deputado Bruno Engler, deputado Elie Grilo, estaremos aqui firmes na tribuna, ocupando essa tribuna, resistindo, fazendo manifestações, pedindo ao sindicato e associações que possa solicitar a cada deputado a derrubada do veto. É vergonhoso o que o governador Romeu Zema fez com os servidores da segurança pública e fez com os deputados e deputadas desta casa. Vergonhoso o que ele fez não se faz. Zema não tem palavra, mas nós confiamos na palavra e na coerência dos deputados e deputadas desta casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado André Quintão. Presidente, deputadas, deputados, o assunto mencionado, o bloco Democracia e Luta já se posicionou preliminarmente semana passada. No momento adequado, durante a tramitação, aprofundaremos esse debate. Obviamente, eu subo a essa tribuna para tratar dessa comoção, dessa pandemia, desse momento dramático que atinge a humanidade, não só brasileiros e brasileiras. E queria aqui fazer de maneira sóbria, reflexiva, até em função da gravidade, que, infelizmente, a maior autoridade do nosso país, o presidente da República, não confere a tão grave desafio. Nós sabemos de todos os impactos na saúde pública, na vida das pessoas, com riscos de letalidade, principalmente, entre pessoas idosas e pessoas com doenças crônicas, mas não só entre elas. nós sabemos dos impactos econômicos e eu queria aqui, exatamente, abordar esse aspecto, porque o Brasil tem características próprias do ponto de vista populacional, do ponto de vista de adensamento das grandes metrópoles, tem características da sua economia com alto nível de informalidade e tudo isso pode agravar as consequências e os desdobramentos dessa pandemia aqui no Brasil. Nós sabemos que temos um volume enorme, milhões de brasileiros e brasileiras que moram em condições insalubres, em locais de muito aglomerado, de muito adensamento. Nós sabemos que nem sempre o atendimento, a prevenção é possível. Nós sabemos que boa parcela dessa população mais pobre é exatamente aquela que usa massivamente o transporte público, o ônibus, o metrô e os riscos de propagação e de afetação desta população é imenso. Então, é diferente, a consequência no Brasil é diferente em muitos aspectos das consequências que ocorrem em outros países. E daí, essa dramaticidade e preocupação aumentam. por isso, a nossa indignação com o comportamento do presidente da República que desconhece inicialmente a pandemia, fala que isso é culpa da imprensa, que é exagero da imprensa, depois chega a pedir que não ocorra uma manifestação em relação aos riscos dessa pandemia e que no dia subsequente onde é admitido que ele está em situação ou num público de risco, ele próprio, desautorizando as orientações do Ministério da Saúde, vai de encontro à aglomeração de pessoas dando um sinal absolutamente contrário a toda ação preventiva que deva ser ou que deve ser tomada. Além dos ataques ao Congresso, à Câmara dos Deputados, ao Senado, como ele já havia feito. Isso é absolutamente inadmissível exatamente no momento que o Brasil pede uma coordenação federativa de esforços e me parece inclusive, segundo o que está sendo veiculado em redes sociais, que o presidente puxou a orelha do seu ministro pela parceria que realiza com o Estado de São Paulo, com o eventual adversário político na próxima eleição, quebrando o princípio federativo e republicano. Então, sinceramente, no momento em que o mundo inteiro, que as principais lideranças mundiais se esmeram, se esforçam, buscam uma coordenação interna e externa de esforço para enfrentar essa pandemia inédita, exatamente a autoridade maior do Brasil deixa o Manau à deriva. Esse é o sinal hoje que o presidente da República expressa para todo o país. Qual segurança o cidadão, principalmente aquele mais pobre, terá diante do SUS, diante da economia, diante da prevenção, diante da legislação, diante da ciência, da tecnologia, quando o presidente e seus seguidores, aqui mesmo, antecedeu um deputado que reiterou as palavras do presidente dizendo que é histeria, que é culpa da imprensa, que há exagero, que não tem problema grandes aglomerações, então o presidente vai formando ou deformando opiniões de pessoas que deviam ter a responsabilidade de honrando os mandatos bem orientar a população. Então o presidente em vários momentos ele não assumiu essa estatura de líder maior do Brasil. Isso é muito grave. e é grave, eu repito aqui, além da questão sanitária, de saúde pública, da vida das pessoas, que é o princípio maior, nós temos o impacto econômico. Porque quando a gente desmembra e estuda internamente os impactos do coronavírus na recessão mundial ou na recessão que está por vir em nosso país, nós temos impactos distribuídos, mas majoritariamente prejudiciais aos mais fracos. Aqueles que não têm uma relação estável de remuneração, aqueles que prestam serviços domésticos, os autônomos, os terceirizados, os não estáveis, os pequenos e médios comerciantes e empresários. porque a mão amiga do governo para as grandes empresas, para o crédito, vem, vem com mais facilidade. Agora, para aquele mais pobre, aquele que não consegue nem acessar um crédito no banco, aquele que não tem uma carteira de trabalho assinada, aquele que está na fila do Bolsa Família, 1 milhão e 300 mil brasileiros na fila do Bolsa Família. Precisou do coronavírus para o governo reconhecer isso e ontem o ministro, pelo menos na retórica, dizer que terá 3,1 bilhões para tirar essas pessoas da fila, um programa universal, não deveria ter fila, o Bolsa Família é lei. Então, esses impactos preocupam muito e isso está muito próximo de nós porque as medidas de restrição e contenção e em vários países isso já ocorre, para aquelas pessoas que têm uma estabilidade no emprego é mais fácil, elas retornam para suas casas, elas têm que, lógico, construir alternativas com filhos, com filhas, com o cotidiano familiar, mas ela terá preservado ao final do mês o seu salário. Agora, e o trabalhador doméstico? E o Uber? E o autônomo? E aquele que não tem essa cobertura? A medida de contenção significa renda zero. Então, é muito importante que o governo se preocupe com essas pessoas, com esses segmentos. E aí, o Partido dos Trabalhadores levanta algumas questões importantes, para que não ficarmos só nas generalidades. Por exemplo, descongelar imediatamente os recursos para a saúde represados pela Emenda Constitucional 95, o que representaria um aporte de cerca de R$ 21 bilhões ao SUS. É importante flexibilização de metas fiscais nesse momento, inclusive do teto de gastos. Outros países, inclusive a Alemanha, estão fazendo isso. Fortalecer o trabalho das equipes de saúde na família e suspender imediatamente a portaria 2979 de 2019, de forma a manter normalmente o repasse de recursos do SUS aos municípios, garantir a oferta de kits reagentes para a realização de exames. Isso é importante porque nós estamos correndo o risco de subnotificação e não termos uma leitura global do quadro em função da morosidade ou da insuficiência dos exames. Fortalecer o trabalho das instituições de pesquisa e laboratórios públicos. Garantir a oferta de leitos de UTI de forma a proteger a população de possíveis danos à saúde causados pelo COVID-19. Adotar um protocolo único de proteção à população, englobando aspectos como quarentena, deslocamentos, aglomerações, funcionamento de escolas, comércio, etc. Ressalvadas as particularidades e especificidades, às vezes até locais e regionais, mas é importante um protocolo porque há uma alternância muito grande de padrões de comportamentos preventivos. Trabalhar pela cooperação com outros países em busca de informações técnicas, recursos e possibilidades de assistência para enfrentar a pandemia no país. Determinar a estabilidade no emprego e manutenção dos salários no setor público e privado e a preocupação em especial com os terceirizados. Além de um conjunto, de uma série de outras medidas necessárias, porque nós não sabemos a dimensão, a extensão, o tempo de duração, o prolongamento, o impacto em nosso país dessa pandemia. Mas ela não pode ser analisada, olhada, entendida, apenas do ponto de vista de impacto estatístico na economia, sem aprofundar os desdobramentos específicos para cada segmento social. E essa ação coordenada de governos deve levar em conta exatamente isso. Mas, infelizmente, é o que o Brasil está se ressentindo nesse momento. Não poderia aqui, de terminar esse pronunciamento, de dizer também que eu tenho certeza que a mesa da Assembleia, o presidente, está atento aos desdobramentos. Todo dia, um fato novo, nós já tivemos medidas importantes na semana passada de restrição de presença, circulação e aglomeração no recinto legislativo, até em respeito também à saúde dos servidores e das servidoras. Tivemos uma nova deliberação tratando também daquelas pessoas que estão em situação de maior risco, com liberdade para que a gente também adote escalas de funcionamento mínimo. Queria só fazer aqui um apontamento. O principal é a prevenção, o princípio da precaução, a proteção da saúde dos deputados, deputadas, das trabalhadoras e trabalhadoras da Assembleia e dos terceirizados. Não há nenhuma dúvida. Mas há também que se ter o entendimento que no momento político e de saúde pública grave como esse, é inadmissível que o parlamento, enquanto entidade política, leia-se, decisória e de fiscalização, tenha sua atividade interrompida. Até porque, infelizmente, muita gente saiu às ruas nesse domingo, não só para espalhar o coronavírus, mas também para atacar a democracia e defender, inclusive, a assombrada ditadura em nosso país. E o parlamento tem que ser foco de resistência. O parlamento tem que ser um espaço fiscalizador, mas, obviamente, preservando a saúde de todos e todas os seus trabalhadores e trabalhadoras. mas nós, deputados e deputadas, respeitados os princípios de saúde pública, inclusive, para não prejudicarmos outras pessoas, temos que ter responsabilidade. Mas, o funcionamento político, da forma que for melhor e melhor convier aos servidores e servidoras, deputados e deputadas, tem que ser garantido. Porque, infelizmente, no Brasil, hoje, tem muita gente que torce por parlamentos fechados. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Senhoras deputadas, senhores deputados, toda a Assembleia Legislativa, aqueles que nos acompanham pela TV, Assembleia e redes sociais. Senhora Presidente, queria, na sequência, o querido amigo André Quintão, compartilhar um pouco da nossa preocupação também com o momento conjuntural que vivemos, sobretudo, com relação ao coronavírus, Covid-19, no que diz respeito, primeiramente, à questão do Estado. Ontem, tivemos uma expectativa, esperávamos muito a palavra do governador ou a posição de governo no tocante a essa pandemia que atinge todo mundo e, obviamente, se amplia a cada dia a mais, infelizmente, nosso Estado de Minas Gerais. O que, infelizmente, nós assistimos ontem, além da ausência do governador, ora por uma possível avaliação que ele vai fazer se está infectado ou não pelo vírus, mas foi uma total falta de clareza do governo, um secretário de saúde sem posicionamento, sem efetividade, sem dados, o que nos preocupou ainda mais. Minas Gerais pode e deve estar atenta a essa questão e tem na pessoa ou do governador, mas, sobretudo, na posição do governo do Estado, uma expectativa muito grande de direcionar ações de combate que minimizem aquilo que vai afetar a nossa sociedade, os mineiros e mineiras. E ontem, ao ouvir, primeiro, um vereador falar em nome do governo, com todo respeito, ele ainda não assumiu a secretaria, a pasta, não renunciou ao seu cargo e o governo opta em colocá-lo para falar em nome do governo. Governo que vem administrando uma crise política ao longo dos meses, sobretudo, culminando, na última semana, com o governador descumprindo sua palavra, descumprindo o seu acordo com o projeto de lei que aqui colocou, aqui apresentou de reajuste aos servidores. Consequentemente, a sua base, que toda defendeu isso, que usou da sua defesa, o próprio governador que apresentou um projeto, que apresentou justificativa a esse projeto, que até então muitos questionavam da capacidade do Estado de suportar o reajuste que o governador apresentou, ele mesmo apresentou justificativa, teve os questionamentos vindos da sua própria base, que depois de defendê-lo sem nenhum diálogo, o governador mudou de opinião, colocando em xeque tudo aquilo que nesta casa havia sido debatido. Mas, a consequência disso foi uma base toda desarticulada, foi a perda de secretário de Estado de governo e toda uma mudança na sua estrutura de governo e ontem, depois de toda essa, digamos assim, esse transtorno político, nós esperávamos, diante da crise que o caos da saúde pública a gente possa vir a ter, nós esperávamos uma entrevista coletiva que o Estado de Minas Gerais pudesse dar linhas, dar norte à população para que ficasse ciente. a nossa preocupação foi tão grande que não só a notícia da ausência do governador por uma possibilidade de ter o vírus, mas todos aqueles que ali estavam, estavam com ele anteriormente e continuaram com a entrevista coletiva. Isso tudo, alinhado ao que o nobre colega deputado André Quintão aqui disse, do desgoverno que a gente vive no governo federal, com a irresponsabilidade do presidente da República de não levar a sério, de não levar a sério tudo isso que está acontecendo no país e ainda orientar a nossa população ou como ele mesmo disse, desorientar a nossa população que vem ao longo do tempo recebendo notícias, vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, países e mais países fechando fronteiras, infelizmente, a Itália hoje que é o caso mais grave, 25% daqueles infectados falecendo, ou seja, nós temos hoje, até que agradecer a Deus, pena que é por penalidades como essas que a gente está vendo crises em outros países, mas que o país, que o nosso país possa aprender com os erros dos outros países, que não acreditaram a tempo, que desenharam como o presidente da República está desenhando dessa situação, achando que é histeria, que é grito da oposição, não levando a sério, correndo o risco de levar a nossa população a um caos ainda maior. Então, o que nós estamos vendo acontecer a nível federal, muito me preocupou ontem a nível do Estado. Não que haja o mesmo descaso, mas não há a preparação e a seriedade devida que o nosso Estado e o nosso governo deveriam dar a essa situação. Então, fica aqui registrado a minha preocupação. Tem aqui alguns deputados da base do governo, sobretudo o deputado Bartô do Novo, é uma preocupação muito grande, deputado, que o governo do Estado tenha mais clareza, mais seriedade e apresente, de fato, não só uma proposta de governo que a gente tem percebido a falta dessa proposta para realmente governar o Estado de Minas Gerais. Mas, neste momento, não tem que haver partido político, não tem que haver disputa de lado de A ou B, de direita ou de esquerda. Nós estamos e temos que estar a serviço e a defesa da vida deputado Cleitinho. Quanto mais o presidente da República achar que isso é disputa, quanto mais os governos do Estado não seguiram uma orientação do governo porque acham que é disputa, quanto mais o presidente da República puxar a orelha do seu ministro porque ele ajudou um outro governador, nós não estamos olhando para a vida das pessoas e principalmente aqueles e aquelas que mais precisam do poder público. e aí chama-nos a atenção, qual o papel do Estado na economia? Talvez é esse o grande debate que com a graça de Deus, superando esse momento desafiador para todos nós, vamos perder muitas vidas, se assim puder dizer, mas queria poder negar isso, estava errado em acreditar que isso aconteceria se a gente puder dizer isso no futuro, mas tudo nos leva, todos os dados, todas as informações, todas as comparações nos gráficos que vem acontecendo em cada país que o vírus chegou, permaneceu, cresceu, ou que está passando, todos os gráficos nos assustam. Por que então apostar que no Brasil vai ser diferente? Por quê? Não tem porquê. Pelo contrário, é pegar todos os exemplos e apostar com todas as fichas nas condições que a gente tem de dar as mãos e olhar para cada cidadão e cidadã, sobretudo aqueles que mais precisam. Se for pensar só na lógica econômica, o Brasil não vai atender aqueles cidadãos e cidadãs que estão lá nos rincões das cidades pequenas, vamos falar do nosso estado, do nosso estado de Minas Gerais, que não tem atendimento de saúde a contento. Há quem diga dos médios grandes e da região metropolitana, dos grandes municípios do nosso estado, que não terão condições de atender caso a curva chegue nos patamares que estão nos outros países. Se não haver, de fato, uma ação do poder público, uma orientação clara, direta, efetiva, colocar a nossa população consciente, ciente de tudo que está acontecendo, nós corremos sérios riscos de um caos enorme no nosso país. e aí sim, nós temos que pensar, estamos vendo nas redes sociais, propagandas, incentivos, vamos incentivar a economia do pequeno produtor, do pequeno comerciante, nas nossas cidades, as grandes redes vão superar isso, as propostas que o ministro da economia apresentou, são muito aquém daquilo que o país precisa para superar essas crises, nós precisamos de incentivo fiscal, enquanto nós estamos enfrentando esse debate, se o presidente acredita ou não acredita, se vai investir, se vai enfrentar, se vai fazer alguma política de enfrentamento de verdade a isso, nós corremos o risco de muita gente passar fome, porque a orientação principal, que é a prevenção, se precaver, e a principal delas, não só da limpeza e tudo mais, mas de contato com as pessoas que impõem a cada um de nós, a cada um de nós, sem exceção de se isolar, de ir para casa, aqueles que têm condição, que o emprego permitirá, que tenha sua renda fixa, mas e aquele trabalhador, dos mais de 40 milhões de trabalhadores informais que nós temos no país, como sobreviverá? Não só no aspecto da saúde, que ele pode vir a ser detectado e não terá o seu atendimento, porque o sistema não vai dar conta, mas no aspecto econômico também, deputado Jean, como que o Estado vai intervir ou vai poder ajudar? Nós já tínhamos que estar fazendo esse debate, nós já tínhamos que ter um horizonte, seja do governo federal ou do governo do Estado, e a Assembleia está aqui para isso, para os deputados que têm condição, que estão aqui, para uma comissão, ou para o presidente da Assembleia, que desde o início se mostrou firme, coerente, colocando a Assembleia num processo de diálogo permanente com o Executivo, para a gente buscar alternativas. Agora, nenhuma delas esperar para ver o que vai acontecer é muito arriscado, é muito perigoso. Então, a minha fala aqui é muito nesse sentido, no sentido claro de que a gente tem que ter muito mais responsabilidade do que o governo federal vem tendo, que o presidente da República vem sinalizando, muito mais, que a cada um e a cada uma de nós aqui, deputados e deputadas, assessoria, Assembleia como uma instituição, aqueles e aquelas cidadãos mineiros que têm consciência, independente de lado político, que a gente tenha responsabilidade neste momento, o que infelizmente nós não estamos tendo daquele que deveria governar o país. Quando ele fala, por exemplo, se eu me contaminei, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma postura, chega a ser desumana para quem declara cristão. O mínimo de empatia que uma pessoa possa vir a ter não permitiria a ela falar algo dessa forma, porque ela deixa de pensar no outro. O outro que pode ser infectado a partir do seu gesto, da sua ação. Que ação é essa? De total irresponsabilidade, que não só fere as orientações as orientações da Organização Nacional de Saúde, como do próprio Ministério da Saúde, mas que, além de ferir diretamente nesse aspecto de orientação, alguém que tem que dar o exemplo, olha o exemplo que nós estamos tendo. Então, é lamentável, não poderia deixar de registrar a nossa preocupação nesse sentido. E aqueles e aquelas que defendem por um lado político ou outro, eu respeito, mas não podemos deixar de registrar a irresponsabilidade e a inconsequência desses atos. Hoje eu ouvi na Itatiaia algumas entrevistas que o jornalista fez, acho que na saída de um banco, perguntando para as pessoas, perguntou para um idoso se ele não sentia problema ali de, se o senhor não está preocupado de, não está seguindo as orientações de vir nas aglomerações. Duas coisas me chamam a atenção. Uma, com todo respeito à questão da religiosidade, um senhor falou, eu sou evangélico, eu não tenho esse problema que eu estou com Deus. Se ele acredita dessa forma, é um respeito. Não, mas aí continua falando, não, porque o presidente disse que isso não é problema. Então, quando você percebe que este exemplo e essas falas do presidente têm, sim, eco. Se eu não acredito, outro não acredita, é uma coisa, mas tem muita gente que acredita. Então, cabe a nós desmentirmos, desmistificarmos essa fala e, sobretudo, desmoralizar, porque isso desmoraliza a imagem do país. Mas, mais do que isso nesse momento, nós estamos colocando em risco vidas de pessoas inocentes, porque, ao seguir essas orientações, põe em risco a vida dela e de outros de seus familiares e que o Estado, como todo o Estado brasileiro, não está tomando as devidas providências. Por fim, presidente, as lições que esse coronavírus nos deixa. Sobretudo, não deixa de ser numa questão mesmo de tanta disputa ideológica que a gente vive aqui hoje. O Estado mínimo, de fato, não funciona. Hoje, nós estamos vendo a importância do papel do Estado nesse trabalho. Imagina se nós estivéssemos nessa linha de privatização que o Estado quer privatizar tudo, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Ia privatizar a energia elétrica? O que está acontecendo na Europa é exatamente o contrário. o Estado está dando desconto, isentando as empresas desses pagamentos, por exemplo, de energia elétrica. Imagina se fosse privatizado no país, que é a intenção do governo. Qual o controle que o Estado teria sobre a energia, por exemplo, para fazer alguma gestão econômica ou de incentivo nesse momento? Então, nós vamos, sem dúvida nenhuma, superar isso. Espero que da melhor forma possível, com os menores impactos, mas vamos superar. Mas que nós vamos ter que fazer um debate do papel do Estado, de uma nova economia, que, aliás, o Papa Francisco antecipou isso ao propor um debate a nível mundial sobre a nova economia do mundo, chamada Economia de Francisco, e que o Brasil, o povo brasileiro, ousa dizer Economia de Francisco e Clara, trazendo o debate exatamente para a experiência de São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis. Para um novo modelo que seja mais solidário, justo, que garanta um debate ao direito à sobrevivência, à vida das pessoas, não só do poder econômico. Então, todo esse debate, eu não tenho dúvida em que nós vamos, depois, ter que fazer do papel do Estado nesse momento em que fica colocando em xeque e em dúvida todo esse debate que o coronavírus nos impõe nesse momento. Então, a cada cidadão e cidadã mineira que nos acompanha, a Assembleia Legislativa, de forma muito coerente, liderada pelo presidente Agostinho Patrus, tem se posicionado, tomado as devidas precauções para que, enquanto instituições, enquanto instituição Assembleia, a gente, as medidas não pluriflerem, não multipliquem o vírus, mas, naquilo que cabe a ação parlamentar, nós dependemos, sobretudo, neste momento, que o governo do Estado haja com a expectativa que o povo mineiro tanto espera e necessita, apresentando alternativas para que a gente supere com o menor impacto na vida do nosso povo, sobretudo, o povo que mais precisa do poder público. Muito obrigado, deputado Luísos Gomes. Com a palavra, o deputado Bartô. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Dois minutos, viu, deputado? Ok, serei breve. Fui questionado sobre a questão de estar utilizando máscaras aqui na Assembleia e eu vi que muitos dos assessores e outras pessoas da casa se sentiram um pouco incomodados. Eu acho engraçado porque a máscara, na verdade, é um cuidado, é uma medida protetiva. Eu acho que talvez as pessoas deveriam ficar mais assustadas com aqueles que não utilizam máscara. Um senador falou que pegou o coronavírus, deu teste positivo e que ele se encontrou com metade do Congresso. Essa metade do Congresso, com certeza, teve contra metade do Congresso. Nosso trabalho, que é político, é basicamente articular. E as articulações são exatamente você entrar em contato com diversas pessoas. Eu facilmente cumprimento cerca de 500 pessoas a cada três dias. Pessoas de Brasília, deputados federais, encontram com qualquer deputado aqui que seja, frequentemente. Então, o cuidado que esse parlamentar tem a usar essa máscara é, além de ter respeito aos próximos, uma forma de conscientizar a todos aqui que estão nessa casa de que estamos num grupo de risco, sim, num grupo onde a gente tem alto risco de estar aí passando para outras pessoas. E não só os políticos da casa, mas todos esses que frequentam aqui. E, por isso, o trabalho, já coloquei meu gabinete em home office, não tem mais ninguém no meu gabinete, e tenho conversado com as lideranças, tenho conversado com o presidente, tenho conversado com o primeiro secretário e com vários outros colegas, para que a gente consiga chegar a uma equação comum, onde terminaremos com todos os trabalhos da casa no montante a plenários, comissões, reuniões, etc. Limitar os gabinetes a ter no máximo um ou dois assessores e deixar o espaço, um espaço aqui para trabalhar uma comissão, uma comissão especial para tratar assuntos apenas ligados a coronavírus. Porque, se a gente fosse dono de empresa ou trabalhasse em qualquer outro lugar, seria fácil, seria fácil entre aças, porque nunca é uma decisão fácil, mas seria mais fácil tomar a decisão de se isolar e ficar em casa. Mas, como somos deputados, pessoas que precisam liderar a sociedade, pessoas que precisam conferir como está sendo administrado o Estado, principalmente no montante da saúde, já que é essa que é o que mais pega hoje, por causa do coronavírus, então é importante, sim, continuarmos, só nós, nos reunimos com apenas esse intuito de saber como lidar com essa crise que vamos passar aí pela frente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do paráfago único do artigo 103 do Regimento Interno, os regimentos números 4.933 de 2020 da Comissão de Assuntos Municipais, 4.938, 4.939, 4.942, 4.944, 4.945, 4.949 a 4.455 de 2020 da Comissão de Transporte, 4.947 e 4.948 de 2020 da Comissão de Segurança Pública, 4.956 e 4.957 de 2020 da Comissão de Defesa do Consumidor, 4.959 de 2020 da Comissão de Cultura, públicos para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimentos ordinários número 827 de 2020 do deputado Bruno Engler, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1461 de 2020 que aguarda aparecer de comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do Regimento Interno. Pela ordem, deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, eu me vejo obrigado a ocupar essa tribuna para lamentar a politicagem feita em cima de uma pandemia para atacar o nosso presidente Jair Bolsonaro. É evidente que o coronavírus é uma ameaça, que precisa ser levada a sério e que medidas precisam ser tomadas, inclusive evitando grandes aglomerações. Foi isso que o presidente fez na quinta-feira quando desconvocou os atos do dia 15 de março, justamente em preocupação com o coronavírus. E eu assim também o fiz, desconvoquei os atos do dia 15 de março nas minhas redes sociais. Só que a população, ela queria ir para a rua. E quem somos nós para proibir? Então a população foi sim às ruas, se manifestou a favor do presidente Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro em reconhecimento a essas pessoas que o estavam apoiando após testar negativo para o Covid-19 foi cumprimentar os seus apoiadores que o esperavam na porta do Palácio do Planalto. Eu vi aqui de maneira covarde um deputado usar a frase do presidente Bolsonaro Ah, se eu me contaminei é responsabilidade minha. Agora não coloque o contexto. Era um repórter tentando insinuar que o Bolsonaro não poderia ter ido cumprimentar as pessoas porque há um risco de coronavírus como se ele tivesse sido irresponsável. Ele não está ali arriscando a contaminação de outras pessoas. O teste dele já saiu e o resultado foi negativo. Ele estava ali cumprimentando seus apoiadores e segundo o repórter se expondo a risco. E ele disse olha, se eu estava em risco me contaminei é responsabilidade minha. Venha aqui criticar as ditas e responsabilidades porque o governo pede que não haja histeria e não haja pânico. E não pode haver mesmo. O Luiz Felipe Pondé que não é apoiador do governo foi muito feliz numa entrevista quando falou da necessidade de combatermos o pânico e principalmente do papel da mídia nesse combate ao pânico. Porque quando a gente gera o pânico a histeria nós geramos mais problemas do que soluções. Nós geramos hospitais lotados com pessoas que não precisariam estar no hospital e tirando vagas de pessoas que efetivamente precisam. Nós geramos pessoas estocando alimentos acabando com o estoque dos supermercados e deixando os alimentos mais caros para os mais pobres. Nós deixamos pessoas estocando álcool em gel e acabando com os estoques de álcool em gel ou então jogando o preço lá em cima. É preciso tratar esse tema com responsabilidade e entender sim que o coronavírus é uma ameaça entender sim que precisamos tomar as medidas de precaução necessárias mas não tratar como se fosse algo que vai matar todo mundo todo mundo tem que ficar preocupado ao fim do mundo porque este pânico essa histeria gera mais problema do que soluções e isso sim precisa ser combatido então passemos o recado tome cuidado você que tem uma pessoa idosa em casa tome todo o cuidado alguém de um grupo de risco agora colocar o pânico para deixar as pessoas com mais medo não vai ajudar a solucionar o problema e aí vem aqui criticar que o presidente não toma ações contra o coronavírus é só entrar nas redes sociais do presidente que você vê ontem mesmo o decreto criou o comitê de crise para supervisão e monitoramento dos impactos do coronavírus ele já disponibilizou 83,4 bilhões para a população mais vulnerável 23 bilhões para antecipação de parcela do INSS 21,5 bilhões de valores não sacados do bispo ASEP 12,8 bilhões de antecipação do abono salarial 3,1 bilhões de reforço para o Bolsa Família 23 bilhões antecipação da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas e a redução do teto de juros do consignado então as medidas estão sendo tomadas aqui mais um 432 milhões de estados para reforçar as ações contra o coronavírus não é com politicagem com sugestões que não são do poder do presidente ora o PT sugere aqui que a gente acabe com o teto para a saúde isso depende do Congresso uma PEC você revoga com outra PEC o presidente não tem poder para fazer isso e é covardia querer jogar isso nas costas do presidente ora a gente já passou por uma crise de saúde pública no tempo do PT em 2009 H1N1 gripe suína não tinha ninguém querendo atrapalhar até a oposição se juntou para buscar soluções para o problema e é isso que a gente precisa de uma oposição que venha para ajudar não para usar uma pandemia de saúde para fazer ataques políticos rasos ao presidente Jair Bolsonaro isso não acrescenta nada e não ajuda o nosso país a sair da crise muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Enger pela ordem deputado Coitinho Azevedo Sr. Presidente boa tarde a todos deputados deputadas servidores dessa casa falando em servidores dessa casa a gente acabou de se reunir ele e eu e o Jean Freire juntamente também com o nosso presidente com servidores que estão ansiosos estão preocupados com essa situação e pediram para que a gente possa conversar com o presidente Agostinho para que possa a Assembleia ser paralisada até dia 31 e eu concordo tem total meu apoio não estou fugindo de trabalho pelo contrário estou aqui hoje só que eles são os patrimônios aqui da Assembleia a Assembleia anda através deles sem eles não tem jeito da Assembleia andar e se eles estão com essa dúvida estão com essa ansiedade é mais que justo a gente poder apoiar eles e uma coisa que me chamou atenção é isso se os próprios deputados alguns deputados já estão afastados estão correndo risco eles também estão correndo risco do mesmo jeito diferente que faz um deputado para um servidor da casa então deixo a minha solidariedade aqui espero que o Agostinho também seja solidário vocês tem total meu respeito e apoio e falando sobre essa questão do coronavírus deixar uma reflexão aqui para o povo brasileiro parar com piada parar com brincadeira estava até vendo eu sou fã dele gosto demais do trabalho dele o próprio cantor Leonardo fazendo uma brincadeira comparando o coronavírus com o AIDS nada a ver a gente sempre tem que colocar no lugar do próximo isso é uma situação mundial sabe olha quantas pessoas estão morrendo na Itália sabe é irmão da gente também é humano é gente entendeu então para com essas brincadeiras isso é mais sério que a gente imagina sabe a gente tem que preocupar sim sabe é o momento agora do Brasil ser exemplo sabe o nosso país tem que parar de ser exemplo de coisa ruim de corrupção sabe vão ser exemplos de solidariedade aí vem uma situação dessa Jean eles pegam um álcool em gel que está no valor de 5 reais colocam o álcool em gel no valor de 30 reais sabe colocam uma máscara que custa 1 real não sei lá quanto que é lá colocam a máscara para 4 reais uma máscara sabe que país que é esse gente que bom exemplo que a gente vai dar para o povo para os nossos filhos sabe é o momento de ser solidário eu não estou pedindo aqui para a empresa doar de graça não sabe a empresa coloca o preço que ela achar que é justo mas chegar num momento desse aqui usar da desgraça dos outros sabe então assim é o direito da empresa vender do jeito que quer até tem um questionamento aqui que é importante que as empresas estão e a gente tem que colocar isso aqui que muitos você vai uma vez num supermercado numa farmácia estão questionando que a própria distribuidora que está aumentando né então aqui eu o próprio partor que a gente é da defesa do consumidor ele é presidente eu sou vice-presidente provocar o PROCON provocar o Ministério Público sabe as prefeituras caçar o alvará dessas distribuidoras sabe que no momento dentro da gente ser solidário olhar para o próximo vai aumentar sabe deixa o preço que está aumentou algum imposto nesses um mês agora aqui que imposto que aumentou aqui nesse país aqui para fazer uma sacanagem dessa com o povo aí pior ainda que julga o político o político é corrupto aí vai uma pessoa vai lá e compra 30 de uma vez sabe para guardar para estocar em vez de pensar no próximo pensar espera aí gente eu vou comprar um só que vai ter mais 20 nois para comprar aqui atrás de mim ou senão compra ainda para revender mais caro e ainda quer falar que o político é corrupto então está na hora do nosso país será que tem que ser na dor para a gente aprender tem que ser só na dor sabe eu estou sempre colocando lugar do próximo hoje aqui no país aqui teve uma vítima aqui no Brasil que lá em São Paulo morreu a gente tem que colocar no lugar dessa família sabe isso é muito sério sabe é hora do nosso país se unir se precisar de parar o país tem que parar o país a gente não pode colocar poder e dinheiro na frente de nada não nesse momento só mostra que deputado juiz sabe qualquer um todo mundo é igual a todo mundo sabe todo mundo é igual todos brasileiros hoje é igual a todo mundo qualquer um para pegar então vamos parar com isso e um recado que eu quero dar para os políticos tem muito político agora querendo ser candidato a vereador tem muito querendo ser candidato a prefeito também então faça uma campanha já fala publicamente que você não vai usar o fundo partidário você não entra na política para ajudar o próximo você não entra na política porque você quer ajudar a sua cidade ajudar o seu estado ajudar o seu país ajudar a sua comunidade então faça como eu eu fiz duas campanhas sem usar fundo partidário usando meu próprio recurso então seja você assim também sabe dê bom exemplo pega esse fundo eleitoral que vai gastar bilhões em campanha agora e joga lá agora na saúde para poder combater o coronavírus eu quero ver se tem político de peito para fazer isso aí então você quer ser candidato a vereador você quer ser candidato a prefeito já usa publicamente faça um vídeo eu não vou usar o fundo eleitoral você é presidente de partido presidente de partido que no caso o fundo eleitoral o dinheiro cai no partido usa o pronunciamento agora eu falo que vocês vão abrir mão do fundo eleitoral que o fundo eleitoral vai voltar para a população que é mais que justo então é momento agora do país se unir é parar de vaidade ideologia política e pensar no próximo muito obrigado senhor presidente pela ordem senhor presidente pela ordem deputado doutor Jean Freire senhor presidente não estamos tendo mais lugar para colocar os nossos mortos esta é a frase que logo ao acordar ao acordar hoje de manhã eu ouvi de uma amiga italiana eu conheço a região que muito nos ajudou no Brasil especificamente a minha pessoa também em cursar os meus estudos a região de brecha na Itália e nós estamos vendo uma das regiões mais afetadas fica ao norte da Itália o que é covardia o que é a palavra covardia é bom lembrar senhor presidente que o atual gestor do nosso país não terminou os testes dele ele ainda tem um terceiro teste para sair essa semana ele acaba de chegar de um país e doze pessoas no mínimo que estava junto com ele pegaram a doença treze pessoas hoje os jornais mostraram doze pessoas treze pessoas no mínimo estão contaminadas o que é covardia uma pessoa que chama ao povo ir para a rua depois diz que diz chama depois aparece lá covardia é isso é dizer aquela frase se eu me contaminar ninguém tem a ver com isso lógico que tem ele é o gestor máximo do país lógico que tem ele ao encostar a mão em uma pessoa contaminada ele pode estar levando comprometendo mais de duzentas quase trezentas pessoas pegou celular fez fotos eu quero parabenizar o presidente da casa pela atitude tomada pelas primeiras medidas acho senhor presidente que temos inclusive que avançar tomar mais medidas e nós não temos que pensar como eu vi parlamentar falar aí que isso é pouco demais que não adianta porque o povo está na rua lógico que adianta nós temos que avançar está provado e eu falo aqui como médico está provado que os países que deixaram as pessoas mais em casa todo cidadão e aí é todo porque se nós pensamos em nós deputados nós temos que pensar nos mais pobres nos outros naqueles que nos servem no dia a dia aqui se nós criamos condições para as pessoas ficarem em casa nós temos a chance realmente de ser diferente realmente de lá na frente nós pudermos dizer cada um falar no Brasil foi diferente está aí os exemplos para mostrar então eu acho senhor presidente que nós temos que ter essa responsabilidade no momento que começou essa situação eu solicitei uma audiência pública que a princípio foram tratados por alguns como algo bobo que era muito como o gestor Márcio disse histeria mas não é nós vimos o que está ocorrendo em vários países muito mais desenvolvidos que o nosso dói você ver amigos dizer nós não estamos tendo mais locais para deixar os nossos mortos não podemos ser covardes covarde é saber disso e fazer de conta que não existe isso é covardia pessoas que usam a tribuna para falar em pandemia e deveria saber o significado da palavra pandemia ou não é pandemia porque pandemia é uma patologia uma enfermidade epidêmica largamente espalhada então se eu chamo de pandemia ao mesmo tempo eu disse que está errada as medidas que é histeria as medidas primeiro vamos conhecer o significado a etimologia das palavras seu presidente acho que nós não podemos parar mas parar não significa estar naquele ambiente de trabalho significa estar fazendo ações aí sim eu acho que nós temos que continuar toda liderança toda pessoa todo aquele falava ali agora com o pessoal da comunicação não que faça em nome da assembleia mas todo mundo que tem a possibilidade de fazer de maneira responsável tem que fazer algo nós dói gente não levar a mão gente não dar um abraço dói mas é a maneira da gente poder abraçar beijar dar a mão amanhã no depois então vamos ter diálogo não se trata aqui de ser de direita ou esquerda se já é difícil enfrentarmos o inimigo visível e como nós temos o inimigo visível imagina o invisível então eu queria senhor presidente nós acabamos de apresentar três projetos de leis para tratar desse assunto porque eu acho que essa é a nossa função não parar significa isso não é simplesmente estar aqui não não parar significa o que que eu posso fazer o que que eu posso fazer ao meu redor não só a minha família a mim senhor presidente não me resta outra alternativa de me lembrar que antes de ser um parlamentar eu sou médico e na trincheira que eu tiver que estar eu vou estar ou em cima de um carro ou com megafone nas feiras avisando ao povo para tomar sim cuidado que isso não é uma histeria farei se for preciso ou dentro dos hospitais voltando a minha função de atender porque meus colegas vão precisar disso também então acho que é isso que nós temos de pensar o que que é covardia muito obrigado senhor presidente com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado senhor presidente Bruno Engler eu queria que hoje todo mundo falou só de coronavírus eu também vou falar mas eu quero falar de algo muito positivo nesse Brasil do grande pilar que sustenta esse país de pé o agronegócio desde o pequenininho da agricultura familiar até o grande produtor estamos aí com uma safra já sendo colhida deputado coitinho 680 bilhões é o valor estimado dessa safra isso é muito dinheiro rodando por esse país fruto do dinamismo do empreendedorismo dos batalhadores do campo as pessoas que acreditam na terra acreditam em Deus acreditam no trabalho e fazem a diferença nesse país ah deste país se não fosse o nosso campo se não fosse a nossa agricultura a nossa pecuária se não fosse aí também o pessoal da cana do eucalipto também das frutas também da horticultura enfim aquele produtor que levanta cedo levanta de madrugada vai para o campo e gera o alimento de cada cidadão se você acordou hoje levantou cedo ou levantou mais tarde e tomou café você pode lembrar do homem do campo foi ele que produziu o seu alimento e muitas vezes barato a parte mais barata do custo de vida da população ainda é os alimentos básicos então nós estamos falando de 680 bilhões ou seja Minas Gerais normalmente em torno de 10% disso 60 bilhões está sendo produzido em Minas Gerais gerando emprego e desenvolvimento para o nosso país e produtores que muitas vezes não tem estrada que muitas vezes não tem acesso a crédito muitas vezes enfrenta ações exageradas ambientais enfrenta roubo no campo muitas vezes agredido assassinado violentado roubado mas tomar firme acreditando nesse país e gerando um país melhor agora vamos falar do lado ruim eu confesso que eu também estou muito assustado eu tenho visto depoimentos assustadores hoje inclusive uma pessoa amiga nossa que estava na Europa não tinha como vir para o Brasil estava fechado os aeroportos foi para Marrocos deputado Jean estava em Marrocos não tem para onde ir e o dinheiro está acabando então situação difícil e não é só lá na Alemanha também tem um caso de uma pessoa que foi esses dias e agora precisa voltar correndo porque sabe que não vai conseguir o trabalho que estava previsto está tudo parado precisa voltar e não volta e assim está cheio de pessoas que não sei até se é exagero mas que já tem pessoa que morreu há dois, três dias então foi enterrado está dentro de casa se é verdade eu não sei mas é preocupante agora eu confesso que ainda vejo muita gente zombando do do desse assunto do coronavírus não dando o devido valor olha essas pessoas estão mudando de opinião cada dia e mudarão as coisas a coisa é muito pior que se imaginamos quando eu falo isso eu tenho pessoas ligadas à área de saúde que conhecem muito mais do que eu e que estão apavorados é só vocês imaginarem quando tem aí uma uma na cidade por exemplo como aconteceu já na minha cidade uma vez e em algumas cidades acontece muitas vezes em época de festa quando lá numa festa tem lá um carrinho de lanche que alguém que dissemina havia uma havia um vírus também e uma bactéria e contamina todo mundo e a cidade deputada uma vez foi 350 pessoas não tinha jeito era gente pelos corredores para todo lado foi para as cidades vizinhas não tinha como aconteceu isso também em Pratápolis isso e de outras cidades também a cidade não tem estrutura a saúde não tem estrutura para coisas muito mais simples e rápidas né essas essas esses eventos são rápidos passam rápido agora não é o caso que a gente via do coronavírus então é assustador é preocupante e o que mais me assusta que ontem inclusive foi motivo de reivindicações para que eu entrasse no meio tentasse intervir de pessoas que estão percebendo que realmente estão e não conseguem o exame pedindo sete dias vai ser sete dias pode ser dez dias e outras que até tem recursos estão fazendo fazendo particular mas muita gente as pessoas não tem estamos só no começo e aqui em Belo Horizonte estão pedindo sete dias imagine essa evolução que nós sabemos que vai acontecer nos próximos dez dias o que que eles vão falar então é assustador mas me preocupa muito se desculpa presidente eu até estender mas como nós estamos tendo tempo e o deputado Bartô peço essa atenção o que me preocupa muito é o CEASA ah então o CEASA passa setenta mil pessoas por dia e temos onde tem grandes aglomerações não pode ter precisa fechar o CEASA mas gente o CEASA é o espaço físico mais importante de Minas Gerais e talvez do Brasil porque é ali que recebe e distribui os alimentos para o povo mineiro e brasileiro então o CEASA com coronavírus sem coronavírus tem que estar aberto tem que estar o espaço ali movimentando agilizando porque é questão de saúde e é questão de combater a questão da fome não pode faltar o CEASA e aí eu confesso que até agora eu não vi nenhuma manifestação do Estado e principalmente do secretário de saúde sabe o deputado do Cretinho Bartô presidente Bruno eu não vi aí tinha que ter no meu entendimento uma ação direcionada da secretaria de saúde recebendo as pessoas orientando acompanhando alguém que está suspeito já pegar essa pessoa já levar para um laboratório de repente o Estado não tem não tem estrutura contrata de forma emergencial um laboratório para receber esse pessoal do CEASA porque essas pessoas elas são fundamentais para o desenvolvimento de Minas Gerais para manter o Estado vivo e veja bem a pessoa tem lá aquele produtor ele vem todo dia no seu caminhão tem mais de 60 anos a produção está lá e ele está com uma gripe você acha que ele vai ficar lá na roça que ele tinha deitado na cama esperando a gripe passar e se for o coronavírus eu não estou vendo pode até que tenha ação do Estado a secretaria de saúde então seu secretário não gostaria que dessas informações para nós qual ação direcionada que a secretaria de Estado está fazendo no principal espaço econômico e desenvolvimento de Minas Gerais que é o CEASA queremos saber é fundamental a proteção de todas as 70 mil pessoas que passam por dia sendo que aproximadamente 10 mil são comerciantes são produtos que produzem e que comercializam outros só comercializam essa é a minha preocupação então uma palavra seu secretário de saúde queremos saber o que é ação direcionada na defesa desse povo tão importante desses empreendedores tão importantes para o povo Minas Gerais que são aquelas pessoas que frequentam o CEASA porque veja bem a pessoa que está aqui nos mercadinhos do centro sacolões dos grandes supermercados saiu lá do CEASA 90% tem lá do CEASA você que tem família que trabalha na área conhece bem vem de lá então é fundamental a proteção a orientação a organização e a priorização no atendimento desse público e também das pessoas idosas e quando se fala de pessoas idosas aqui em Belo Horizonte tem mais de 200 casas aí de idosos e as casas de idosos estão começando até aí graças a Deus até agora não teve nada confirmado mas muitos suspeitos e da mesma forma sete dias para dar uma resposta isso é muito tempo porque se um idoso desses estiver contaminado e estiver aguardando essa resposta ele pode contaminar a casa inteira e aí poderá isso vai ser grave e vai ter desgaste muito sério também para a nossa Secretaria de Saúde esperamos aí que o Secretário e toda a sua equipe busque as providências eu acredito que ele já esteja fazendo porque aí eu sei que tem muita gente séria principalmente esse pessoal por mais tempo lá na Secretaria a turma nova ainda estão aprendendo mas tem muita gente mais experiente muito capacitada e que pode contribuir bastante muito obrigado obrigado deputado Antônio Carlos Arantes passo a palavra agora ao deputado Bartô obrigado presidente agora é falar sobre a questão da seriedade de tratar o coronavírus eu mesmo semana passada estava bem tranquilo com relação a isso falava assim isso daqui não tranquilo mimimi demais histeria sempre menorando aí qualquer tipo de cuidado ou seriedade com relação a este vírus que assola o mundo afora esse final de semana também tive contato com pessoas do congresso onde essas colocaram as devidas preocupações preocupações a conscientização do cuidado que a gente deve ter com o próximo porque mais do que a própria preocupação com si se eu vou pegar ou se eu não vou pegar a gente tem que ter a preocupação com o próximo porque às vezes muitos de nós temos condições de saúde para poder passar ilesos no momento desse mas muitos próximos a nós não então aqui fica um apelo para toda a população que entenda que independente da sua dúvida se é um caso de histeria ou se realmente é um caso preocupante quanto antes tomarmos medidas mais severas para evitar que esse vírus se espalhe melhor se por acaso lá na frente a gente ver que foi histeria pelo menos fizemos nossa parte se lá na frente vemos que o caso realmente era muito sério conseguimos diminuir e muito a questão de mortes e de outras pessoas infectadas com coronavírus então o apelo fica exatamente nisso sei que da dificuldade em trocar o mindset aonde opa está tudo bem comigo peraí conhecer alguém que voltou da Europa agora alguém que pegou o aeroporto alguém que esteve em Rio de Janeiro São Paulo ou Brasília devo ficar em casa sim é melhor você começar a se precaver eu pessoalmente não estou em lugar nenhum a não ser na Assembleia justamente poder tratar com outros líderes que são os deputados a respeito de como lidar com isso diante do nosso Estado mas você que por mais que vai ter algum prejuízo entenda que é melhor ter esse prejuízo agora e evitar que a pandemia se espalhe de forma desproporcional do que realmente a gente ter uma crise bem menor e conseguir contornar em poucas semanas a Itália que é um país que parece muito com o comportamento de brasileiro foi a mesma forma no começo ninguém deu a mínima estava todo mundo fazendo as coisas naturalmente e de repente os casos explodiram aqui no Brasil a gente conseguiu com que vendo o que aconteceu lá saia um pouco mais na frente tenha um pouco mais de cuidados cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já estão numa situação onde o contato entre as pessoas já está sendo mínimo e a gente aqui em Minas Gerais que está começando nessa semana de forma mais grave a pensar sobre isso devemos sim conversar cada vez mais e conscientizar os próximos de que devemos ficar cada vez mais isolados mesmo você que não tem suspeita de caso procurem se isolar quanto mais a gente fizer o lockdown mais rápido poderíamos conter essa crise e espalhar de forma mais vamos dizer assim controlada para que as pessoas que tenham que peguem esse vírus consigam ter mais chances em hospitais menos superlotados então fica aqui meu apelo a todos fica aqui meu apelo principalmente as autoridades que reflitam e comecem a cancelar tudo que eles possam cancelar ok obrigado a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 18 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião presidência e a as reitçAM em